As garotas dela é tudo bonita, né? São. São mães. Ô, Vini, toda vez eu vou chamar alguém pra homenagem, não se importe, tá? Tudo bem. Porque eu sou essa pessoa e eu super me respeito às minhas decisões, beleza? Não precisa ficar de fofoquinha porque eu tô ouvindo. O que foi? Só respeite a minha decisão. Eu sou do poliamor e eu vou chamar sempre pra homenagem, querendo as pessoas ou não. Então não me critique e não comece com essas palhaçadinhas de conversa porque eu tô cheia disso. Não, a gente tá falando de outra casa. É o meu jeito. A gente tá falando de outra casa. Não, 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 não. Calma no final. Vamos esperar o convidado embora amanhã. Não, não, não. Tudo bem, gente. Eu só não quero o comentário que eu tô ouvindo. Quando ela vê o programa, ela vê isso aí. Mas amanhã só vai falar sobre isso, pode ser? Tempo cuidado. Meu amor, deixa eu te falar isso, gente. Não, não, não. Não quero te ouvir. Não, mas não é assim também. Não, velho, mas não é assim. Você não pode falar e não querer ouvir. Não quero, mano. É opinião minha. Um beijo pra você. O mundo gira em torno da ombigo dela, coitada. Ombigo feio ainda. Eu só prometi falar porque a galera aqui não é sincera fica assim, aí tudo é quarto do amor. Sim, eu vou chamar pra homenagem. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. Caras e boca de novo só porque eu falei da homenagem, aí eu... Não dá mais. Pô, eu não posso te falar. É muito fácil tu falar o que tu quiser e não quiser ouvir o que os outros tem pra dizer. O que você tem pra dizer? Ninguém tava falando a o nome em nenhum momento. A gente tava falando sobre a casa grafite e tu deduziu algo e não quer ouvir o dos outros. Tudo bem. Já ouvi. Aí é bem fácil. Já ouvi. Tá bom, meu amor? Então tá ótimo. Então é isso. Obrigada pela opinião. Não, você tem que ouvir. Eu ouvi. A Pamela realmente, né, nessa situação, meteu o pé pelas mãos, não tem razão, não tem certeza do que ela tá falando e apontou dedos injustos aí, inclusive, pra mim. Um beijinho triplo. Ai, que delícia. Nossa, chega aqui um beijo triplo. Já até me acalmei. Um beijinho triplo pra dar uma desestressada no ambiente. No convidado. O convidado não poderia ficar recepcionado com uma briga, tem um beijinho. Tá, calma, Pamela. Temos convidados. Amiga, eu tô bem. Eu só não vou... A mãe fala sobre isso. Não, eu prometi ouvir e nunca mais ficar calada, é só isso. Na hora que eu ouvir, eu vou opinar. E se não gostar... Fiquei com as meninas, me joguei, conheci as pessoas. Tudo mudou, o clima da casa mudou. E aí rolou uma treta lá. Rolou uma treta que eu pretendo não trazer pra grafite, pretendo filtrar um pouco das informações pra não parecer ficar levando fofoca. Agora aconteceu essa parada, aconteceu a parada com a Betina aqui e a Betina julgou de forma errada. E aí, tipo, achou que o Vini era o mais... O Vini não é, p***. Não é. Eu não sei, eu não posso dizer se o Vini é perfeito. Não é. Todo mundo tem defeito. Só que não é esse monstro que estão achando, entendeu? Eu entendo que a Pamela, desde o primeiro momento, viu que somos mulheres com realidades e gostos, formas de pensar completamente diferentes. Então, eu acho que de alguma forma ela também quer me atingir a todo momento pra testar o meu limite, assim. Tchau. 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 Tchau.